Chuchuê! 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 É uma dança sem igual! Vou ligar pra frente! Vou ligar pra frente! Chuchuê! 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 É uma dança sem igual! Vou ligar pra frente! Vou ligar pra frente! Corta o pelo pra trás! Vou ligar pra trás! Chuchuê! 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 É uma dança sem igual! Chuchuê! Chuchuê! É uma dança sem igual! Vamos ligar pra frente, com o topelo pra trás, perna dobrada Chuchuê, chuchuê, é uma dança tropical Chuchuê, chuchuê, é uma dança sem igual Vamos ligar pra frente, com o topelo pra trás, perna dobrada Os pés pra dentro Chuchuê, chuchuê, é uma dança tropical Chuchuê, chuchuê, é uma dança sem igual Vamos ligar pra frente, com o topelo pra trás, perna dobrada Os pés pra dentro, cabeça torta Chuchuê, chuchuê, é uma dança tropical Chuchuê, chuchuê, é uma dança sem igual Vamos ligar pra frente, com o topelo pra trás Chuchuê, 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 é uma dança sem igual Vamos ligar pra frente, com o topelo pra trás, perna dobrada Chuchuê, chuchuê, é uma dança tropical Chuchuê, chuchuê, é uma dança sem igual Vamos ligar pra frente, com o topelo pra trás, perna dobrada Chuchuê, 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 é uma dança sem igual É o chuchuê do palhaço breguinha Ligar pra frente, flor pra trás, perna dobrada Os pés pra dentro, cabeça torta, igual pra fora Uma rodadinha e num pé só Chuchuê, é uma dança tropical Chuchuê, é uma dança sem igual Chuchuê, é uma dança tropical Chuchuê, é uma dança sem igual Chuchuê, é uma dança tropical Chuchuê, é uma dança sem igual